Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá, eu sou Paulo Leonel Franco, está começando mais um Cabeça pra Cima aqui pela Rede Boas Novas de Televisão. Muito obrigado por me receber na sua casa, obrigado por receber a nossa programação. Você sabe que você pode assistir, além de nos ver na sua televisão, você pode ver a gente no tablet, no smartphone, no iPhone, no iPad, onde você tiver sinal, a Boas Novas chega e agora chega digital, Rio de Janeiro, canal 5.1. Um monte de gente descobrindo a Boas Novas, como se a Boas Novas nunca tivesse existido. É curioso isso, né? Quando a gente chega de um jeito novo na casa das pessoas, elas se surpreendem com a gente. Mas a Boas Novas vai fazer 25 anos, dia 15 de março. E a gente está preparando várias ações pra você. Vem jingle, vem clipe, vem um monte de surpresa que a gente já está preparando pra comemorar com você os nossos 25 anos. Você sabe que você pode mandar teu e-mail, dar sua sugestão, fazer sua crítica. A gente está aqui sempre acompanhando o que você pensa, o que você quer ouvir da gente, o que você deseja, o que você não gosta, a gente lê tudo, ouve a tua sugestão e traz para os programas da casa. Muito bom saber que você participa com a gente de toda a nossa programação. O programa de hoje vai falar de um assunto que eu achava que era mais simples do que ele aparenta ser. Você já se sentiu vazio ou já se sentiu sozinho? Você pode estar sofrendo de solidão. É normal, em algum momento da vida da gente, a gente ter esse sentimento de solidão. 40% das pessoas, da população brasileira, em algum momento da vida, vai se sentir sozinho. Isso só não pode ficar frequente e não pode virar uma doença. É sobre isso que o Cabeça pra Cima de hoje vai falar, sobre solidão. A gente vai ao informativo e eu volto já já. Que a solidão faz mal à saúde, isso não é novidade para ninguém. Nas últimas décadas, as pesquisas científicas já associaram os males de ficar só, especialmente na velhice, a uma incidência maior de doenças, como distúrbios cardiovasculares, problemas de imunidade e depressão. Agora, pesquisadores atribuem à vida solitária danos à saúde tão sérios quanto à obesidade, entre eles encurtar a longevidade. O estudo da Brigham Young University, nos Estados Unidos, alerta que a solidão e o isolamento social afetam a expectativa de vida de forma tão severa quanto outros maus hábitos da vida moderna. E as redes sociais estão fazendo com que nos sintamos mais solitários, também segundo um estudo realizado por psicólogos americanos. A pesquisa, publicada no periódico americano de medicina preventiva, aponta que acessar sites como Twitter, Facebook e Snapchat, por mais de duas horas por dia, dobra a probabilidade de alguém se sentir isolado. Os cientistas argumentam que a exposição a representações idealizadas da vida de outras pessoas também faz com que sintamos inveja delas. É incrível que num mundo tão conectado e tão cheio de tecnologia, a gente ainda use esse espaço para falar de um assunto como a solidão. Mas você vai ver durante o programa que é um assunto que diz respeito a você, que diz respeito a muita gente que você conhece. Para bater esse papo comigo, Lúcia Almeida, psicóloga, coach, palestrante, minha querida Lúcia. Tudo bem, Lúcia? Tudo bem, prazer imenso mais uma vez estar aqui com vocês. Um privilégio. Bem-vinda. Obrigada. Solidão em 2018 ainda é notícia, né? É notícia, mas tem uma boa notícia. Existe o lado bom da solidão. Ah, é? Legal. Vamos ver qual é o lado bom da solidão. Comigo também, meu querido brother, Paulo Moura, pastor e psicóloga. Pastor e psicólogo. Paulão, bem-vindo. Bem-vindo. Digo eu, né? Eu me sinto muito feliz em estar de volta aqui, poder rever o amigo Paulo, meu xará. Rever Lúcia também, participar com essa turma boa aqui da Boas Novas. Espero que esse debate seja algo bom e que tire muitas pessoas desse confinamento, né? Verdade. Dessa solidão destrutiva, desse jeito, às vezes, que a pessoa tem de se isolar, de se afastar do convívio, né? Que só traz realmente doenças. Então, eu espero que essa conversa, esse bate-papo seja algo realmente muito bom para aqueles que estão nos assistindo hoje. Você tocou num ponto essencial da solidão. A solidão é um confinamento, não é? A gente fica preso dentro da gente e se isola do resto das pessoas. Na pesquisa que a gente fez, eu estava até elogiando a Osana, quando começou o programa, foi quem fez a pesquisa hoje do cabeça para cima. Solidão vem do latim solitas, solitais, e é a falta de companhia, ou seja, alguém que está confinado em si mesmo. Pode ser uma opção voluntária, eu escolho ficar isolado, ou pode ser involuntária, quando as circunstâncias da vida te levam para esse sentimento. O que é a solidão? Além desse confinamento, que você já definiu na largada, mas o que mais? O que é a solidão, Lúcia? O que eu acho muito rico é que nós, faz parte da constituição humana, nós sempre teremos esse lugar da solidão, mas se nós soubermos transformá-la em solitude, quando eu estar comigo mesmo significa paz, significa equilíbrio e me conhecer. Então, a solidão é quando está muito ligada ao autoconhecimento, quando eu não tenho tempo de ficar comigo e jogo para o outro a possibilidade de me preencher com aquilo que só eu posso me completar. Então, um tempo de estar só é um tempo rico, é um tempo de auto-reconhecimento, de entender os seus pontos mais fortes, os seus pontos de melhorias, é um ponto de ressignificar, é um tempo de aceitação. Desde que... Quando eu estou nesse processo de autocrescimento, eu me relaciono com o outro como o outro, não como uma codependência, não como sendo uma completude de mim. Então, aí as relações são saudáveis, geralmente isenta de ciúme, isenta de controle, porque eu posso me olhar como uma pessoa inteira e eu posso olhar o outro do jeito que ele é. Os relacionamentos são mais saudáveis. Geralmente, as pessoas que se autoconhecem, elas conseguem se relacionar socialmente com muito mais facilidade. Elas se sentem aceitas e quando elas não estão, por algum motivo, a pessoa que ela procura não está disponível, elas não se sentem rejeitadas. Elas entendem que é o momento. Ela vai muito mais ao encontro do outro. Amo o teu próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, não ama ninguém. É isso, Paulão? É, é por aí. Eu estava ouvindo aqui a fala da Lúcia e eu pensei em trazer nessa minha primeira participação, uma opinião que eu tenho já há muito tempo, né? É a diferença entre solidão e solitude. Solidão, via de regra, é algo ruim, destrutivo, maléfico. É quando a pessoa busca exatamente o confinamento, o isolamento de tudo e de todos. E isso gera, obviamente, doenças na alma e até mesmo no corpo. Então, a pessoa, quando se sente sozinha, ela para de interagir, ela para de se relacionar, ela para de fazer conexões. Isso não é bom. Ela começa a se sentir deprimida, ela começa a pensar muito em si e isso traz problemas. Isso é solidão. A solitude é quando a pessoa se isola para uma boa causa. Quando ela vai se tratar, mesmo sozinha, quando ela vai rever os seus conceitos, é quando ela vai se reciclar, é quando ela vai, talvez, repensar um pouco da vida. Por exemplo, pessoas vão para um mosteiro, para um retiro espiritual e ficam em silêncio. Isso é solitude. Claro. Elas ficam sozinhas ali, isoladas. Estão buscando alguma qualidade para si. Elas estão refletindo na vida e saem dali renovadas, fortalecidas. Então, é muito bom estabelecer o que é bom da solidão, o que é bom da solidão, que é a solitude e o que não é bom da solidão, que é essa questão do confinamento, do isolamento de tudo e de todos. Agora, solidão não tem a ver com classe social, classe econômica, pessoas muito ricas e famosas, às vezes, se isolam e adoecem. Não tem a ver com a situação civil. Conheço pessoas casadas, cheias de filhos e vivem uma vida solitária, isolada, doentia, patológica. Se sentem sozinhas, pessoas, às vezes, numa igreja tremenda, enorme, estão ali sozinhas, não conseguem fazer conexões, não conseguem ter relacionamentos. Pessoas nos seus ambientes profissionais, acadêmicos, enfim, cheias de pessoas por perto, mas isoladas de si, do mundo ao redor. Então, a solidão, ela é uma doença. E o significado que eu dou a mim mesmo é o significado que eu sei, que eu percebo, que o outro vai me dar. Então, se eu achar que eu não vou valer a pena, eu não vou conseguir me aproximar do outro. Então, uma pessoa patológica, uma pessoa com uma doença de alma que não significa, nem ressignifica, ela tem uma crença muito limitante, destrutiva com relação a ela, ela vai ecoar com o mesmo tipo de pessoas e tende a não crescer. Então, uma pessoa, muitas vezes, eu quero ficar, eu preciso estar por algum motivo só, às vezes, eu preciso estudar, fazer alguma coisa, eu vou até a praia, vou olhar o mar, mas eu vou olhar com completude, eu vou olhar podendo apreciar como gratidão por eu poder ter aquele lugar para ver, por eu poder encontrar pessoas. Ali nessa energia que você emana, você se conecta com pessoas muito facilmente, porque você vai fazer ligações e possivelmente saudáveis. A pessoa depressiva, a pessoa que está num estado de solidão, ela não se permite nem ousar a experimentar o novo. Então, ela vai tentando se justificar, se auto-justificar, se punir daquilo que ela não está conseguindo fazer e querendo que alguém a salve, né? Ela quer um salvador, ela quer um mediador. Ela não quer ser responsável pela sua própria mudança. E é o que você disse, você citou brevemente, mas a solidão é um passo para a depressão. Sem dúvida. Ela pode levar você para um estado de depressão, que às vezes pode nem ter volta. Exatamente, pode nem ter volta. Então, a pessoa tem que se auto-monitorar. Eu uso muito essa expressão. Olha para dentro de você. Começa a perceber as suas atitudes, suas reações. Uma pessoa, às vezes, muito irritada, muito nervosa, muito crítica, muito queixosa, extremamente murmuradora. Ela tem uma tendência a se isolar, porque ela começa também a se achar no centro do universo, né? Tudo conspira contra, ela está completamente cheia de razão. Então, ela começa a se isolar, porque ninguém mais me complementa. Isso aí. Eu sou, eu me basto, né? Ninguém me ajuda. Então, ela começa a se isolar. Isso é um perigo tremendo. E aí, a pessoa realmente vai para o confinamento, na sua autoanálise profunda, às vezes patológica, e ela começa a se isolar de tudo, de todos. E aí que está o passo para uma depressão. E aí, isso acontece porque as pessoas confundem. Às vezes, elas veem só no outro a culpa de tudo. Isso. A culpa nunca é minha. Eu estou só porque você não gosta de mim, você não serve para mim, você me trata desse jeito, você... É sempre um dedo acusador, acusatório, em relação ao outro. A gente tem dificuldade de se enxergar, de tentar detectar o que é que nós também temos que faz com que pessoas queiram se afastar da gente e deixar a gente sozinho. Existe... O outro é muito importante nesse processo, porque a pessoa, quando está numa tristeza profunda, ela entra em total apatia, se já não estiver num processo depressivo intenso. Então, o outro é muito importante estar ali para resgatá-la, para que um mal maior não venha a acontecer. Mas há responsabilidade de mudança, que muitas das vezes precisa de uma medicação para poder se centrar e até buscar de forma coerente essa mudança. Precisa de terapia, de um trabalho medicamentoso, né? Lá dentro do espaço Interação, o Lúcio Almeida, a gente faz esse trabalho de imersão e resgate, de autoconhecimento, para buscar tirar as pessoas desse processo de isolamento. Quando elas entendem que a responsabilidade é dela e que ela pode ser como ela é, porque o grande medo nosso é o medo da rejeição, é de não sermos aceitos. Então, quando nós passamos por coisas na vida que nós verdadeiramente não aceitamos, nós não nos sentimos aceitos pelos outros. E, na verdade, é uma questão nossa. Quando nós podemos aceitar nossas mazelas e as nossas completudes, as coisas que nos fazem ser o que somos, tudo fica muito mais leve, né? Eu estava observando o informativo, trouxe um dado importante, esse fenômeno das redes sociais, né? Esse boom dessas mídias, desses grupos, enfim, que a gente se envolve. Ao mesmo tempo que facilitou em aproximar quem estava distante, distanciou quem estava próximo e quem está próximo. E eu vejo, às vezes, muitas pessoas nas redes sociais isoladas. Tem inúmeros amigos, incontáveis amigos, que curtem, que compartilham, mas isoladas. Pessoas que não saem do confinamento, do quarto, do celular. Às vezes, em uma mesa, a família sentada jantando e cada um no celular. Isso é isolamento. Isso é solidão. Você está em uma mesa, sentada em um restaurante com a família, podendo estar conversando, usufruindo, e todo mundo ali no seu celular. Isso é isolamento. Interessante. E a gente, desde cedo, desde o início de tudo, o que a gente mais gostava era de estar perto, né? É de estar junto, de estar grudado, né? De estar próximo, a gente está perdendo isso. E aí, aquela música, né? Perto dos olhos, mas longe do coração, né? É verdade. Pessoas que você tem que estar próxima dela, mas é um próximo distante. Você não tem sentimento, não tem afeição, não tem toque, não tem abraço. Ninguém olha mais nos olhos. Todo mundo olhando para baixo, né? No celular, no tablet, coisas estranhas. É a geração da coluna estragada. Exatamente, encurvada. É o andar encurvado. O cérebro pesa quase 4 quilos e a gente está deixando esse peso. Exatamente. É assim, as famílias já não se olham mais como antigamente. Não tinha a modernidade, a tecnologia, todo esse aparato que existe. Então, as pessoas não se sentem olhadas. As crianças, desde a primeira infância, não se sentem vistas. Elas não sabem o significado que elas têm dentro do contexto familiar. E elas vão reproduzir isso perante a vida. Claro, claro. E você falou, eu já vou ao intervalo, que eu já estourei dois minutos, mas antes de ir para o intervalo, você falou de uma questão muito interessante da psique humana. A gente tem medo de se conhecer. A gente tem medo de se conhecer profundamente porque a gente tem medo de não agradar ao outro. É o que você falou. Ou de não suportar o que eu descubro. Exatamente. A gente tem medo de não suportar, tem medo de não descobrir de verdade e aí tem medo da rejeição. Então, quando eu não quero saber quem eu sou, como é que eu vou me relacionar? Como é que eu vou compartilhar? Como é que eu vou olhar no olho? Como é que eu vou sentar à mesa e bater papo? Mas, na verdade, Paulo, não é o medo de não ser aceito pelo outro. É o medo de não dar conta daquilo que eu sei, mas não quero ver. De mim mesmo. De mim mesmo. Porque, às vezes, eu vou assumir alguma dor, por exemplo, um abuso de um pai. Eu preciso, a pessoa precisa assumir que isso aconteceu para que ela possa ter mecanismo de enfrentamento. Para que ela saia do confinamento. Isso. Senão não vai sair. Entendeu? Então, se ela não entra nesse processo, que dói muito, o autoconhecimento dói, mas ele é libertador. É como se fosse elaborar o luto. É como se fosse elaborar o luto. Isso é necessário. É preciso a pessoa curtir, entre aspas, aquele homem. Viver aquela perda, por exemplo. Admitir a perda para poder sair desse estágio. É um ciclo que tem o seu início, meio e fim. É verdade. Preciso olhar o intervalo. Está vendo? Como é que é duro, dolorido, falar de solidão, de ser só. Mas há um caminho. O caminho é o caminho da descoberta. É o caminho do compartilhamento do sentimento. Para a gente poder ficar junto, ao invés de ficar só. Eu vou ao intervalo, volto já já. Cabeça pra cima de volta hoje, falando sobre a solidão no intervalo. Nós estávamos conversando aqui sobre a riqueza desse tema. A gente acha que ele pode ser bobinho, mas não é bobinho, não. É um assunto que requer imersão e requer coragem. Tem que ter coragem, né? No intervalo, o telespectador perguntou se aquele ditado popular, antes só do que mal acompanhado, vale para quem está se sentindo sozinho. Vale, Lúcia? Como você, sabiamente, conversou com a gente no intervalo, né? Só se a pessoa não se gostar, né? Então, assim, estar com o outro, porque eu não consigo ficar comigo mesmo, sempre vai ser danoso. Claro. Agora, estar com o outro como complemento para acrescentar, para fazer trocas, aí vale muito a pena. Ou a pessoa que só se acha completa, aceita, realizada, quando está com o outro, o que é uma grande mentira. Eu sou pastor de família, eu luto, às vezes, para juntar os casais. Mas, às vezes, eu luto para deixar as pessoas separadas, sozinhas. Claro, claro. Porque tem uma perspectiva errada acerca do casamento. Eu tenho que estar casado para ser feliz. E esse é um assunto tabu na igreja evangélica, né, Paulo? É verdade. O divórcio, a separação. É verdade. Ainda hoje, o que é incrível. É verdade. Tem muito pastor que diz, não, continua casado, porque é o casamento, blá, blá, blá. E as pessoas estão lá casadas, infelizes, uma querendo matar a outra. Aliás, também, voltando a alguns dados nossos, 60% das pessoas que são casadas se sentem sozinhas. Foi o que eu falei no início. A questão do isolamento, da solidão, não tem a ver com a situação civil. Tem pessoas casadas ou em famílias numerosas, mas vivem de forma isolada. Não estamos aqui fazendo nenhuma apologia ao divórcio, por favor. Estou querendo dizer que tem pessoas que projetam no casamento uma pseudo-felicidade, uma pseudo-salvação, completude, idealização. E não é. A pessoa tem que se sentir completa sozinha, inteira, sozinha, para que ela possa se unir a uma outra pessoa igualmente completa, inteira. Aí os dois serão felizes. Mas se você projeta no casamento, por exemplo, toda a sua idealização de felicidade, você está começando da maneira errada. Então você tem que estar bem para conseguir ser uma bênção na vida da outra pessoa. Dentro, lá do espaço de interação, um trabalho, eu sou psicóloga, terapêutica de família já há muitos anos também. Então nós temos o trabalho, assim, eu atendo o casal e atendo depois, juntos, depois separadamente. Para eles poderem entender, porque a queixa vem sempre do que é do outro, o que me faz mal, o que é do outro. Então quando a gente faz a sessão individualizada, eles começam a entender o que é dele. Qual é a responsabilidade dele no processo. E quando começa a mudar, tudo flui. Então estar casado por estar casado, como o pastor falou, realmente não dá significado. Não é isso a família. Agora, quando eu quero melhorar, para poder estar, dar o meu melhor para o outro, eu preciso me conhecer e eu preciso me reeditar. O Manga, que é o meu pastor, ele está fazendo hoje 34 anos de casado. Beijo, Manguinha e Pitinha, meu amor, meus amores. E hoje a Pita publicou numa rede social uma frase, até a minha mulher comentou, uma frase sensacional. 34 anos de prisão voluntária. Porque é uma prisão gostosa quando você está perto de alguém que você ama. Isso. Né? Essa questão, eu estou aprisionado, não é necessariamente ruim. No bom sentido da palavra. Isso proporciona crescimento, saúde, né? Claro, claro. Então é legal. Aí você não está só. Pois é. Por que tem gente que gosta de... Você já morou sozinho, Paulo? Não, não. Você já morou sozinha, Alô? Eu moro sozinha há seis anos. Você mora sozinha? Moro. Eu gosto. Eu achei que você morasse com seus pais, não. Você mora sozinha. Não, não, eu moro sozinha. Meu filho casado. Porque às vezes eu vejo também os seus... Nós somos vizinhos, né? Eles têm 62 anos de casados. Seus pais são maravilhosos. E eles moram, né? E eles moram... Eu moro num andar, eles moram no outro. Eu moro na cabeça deles, literalmente, né? Até para eu sair o toque-toque da sandália, eles moram. É legal. É que isso é legal. Essa questão, só abrindo um parênteses aqui na solidão, é que o lado legal da rede social, quando você não fica preso a ela, é que você consegue ver os seus amigos, acompanhar os seus amigos, nesses momentos em que você vai lá, olha, sai, comenta, manda um beijo, compartilha, né? Eu vejo o seu pai cantando e tal, maravilhoso. E até uma questão, eu até brinco, eu quero sair de lá para ser visita, porque houve o meu carro chegar, então assim, eu não sou visita. Ou ninguém me procura, mas não precisa, vive você chegando em casa, aí enfraquece, né? Eu nunca morei sozinho também. E... O que vocês acham disso? Tem gente que gosta, né? Que prefere morar sozinho. Você mora sozinho. Tem sido, Paulo. Há seis anos. Há seis anos. Tem sido um momento de muito crescimento. Eu acho que eu nunca estive tão íntima de mim mesmo, porque eu estou tendo tempo. Eu acho que eu, até para um dia, se vier a estar com alguém, eu poder realmente ser uma pessoa que vá fazer a diferença. Sabe? Eu peguei uma cadelinha agora, uma shih tzu maravilhosa, mas não pela solidão, nem para compensar nela a ausência de alguém. É importante. Porque as pessoas pegam e tratam um animal como gente. Como gente, como filho, como... E adoece a criança. É um momento lúdico que eu tenho em casa. Adoece o cachorro. Adoece o cachorro, é. E é um momento lúdico que eu tenho em casa. Mas morar sozinha é assim. Ano novo, acabou o culto da igreja, eu chamei uma galera para a minha casa. Tudo miram em casa. Outro... E eu não conseguia fazer isso casada, porque as pessoas eram maltratadas. As pessoas eram negligenciadas, as pessoas não iam mais na minha casa. Isso foi me adoecendo. Porque eu não tinha essa parceria. Eu não estava sendo eu. Sabe? Então agora, eu consigo fazer... Eu gosto de estar sozinha, eu tenho o meu momento sozinho. Mas quando eu quero estar com pessoas que eu amo... Você está. Eu estou. Agora, tem pessoas que vivem sozinhas e vivem muito bem, obrigado. Ah, sim. E não precisa de ninguém na porta, né? Claro. Vivem bem. E aí, esse tema, solidão, tem até um viés na questão do celibato. Tem pessoas que têm o dom do celibato e vivem bem sozinhas, não sentem falta de um companheiro, conseguem fazer interações e não vivem de forma isolada. Conseguem ter uma vida saudável mesmo sozinhas. Não querem ter também ninguém enchendo a paciência para prestar contas, nada disso. Vivem bem. Então, é bom estabelecer também que não é... Esses parâmetros. Esses parâmetros. A Lúcia está há quatro anos morando sozinha. Seis anos. Seis anos, perdão. E ela vive bem? Ela tem interações? É feliz. Ela é feliz? Exatamente. Eu tenho aquela coisa. Eu me acho uma pessoa boa companhia. Eu sou uma boa companhia para mim. Precisa melhorar em muitas coisas. Então, eu tenho amigos de verdade. Isso. Ou seja, é pouco os momentos que eu posso ficar em casa, porque a gente sabe, né? Nós somos do mesmo grupo. É assim, aniversário de um, aniversário de outro, são pessoas que às vezes estão cansadas, mas tem que ir, porque são pessoas muito especiais, sabe? E um fazendo festa surpresa para o outro. Então, assim, quando a gente precisa um estar com o outro, um ajuda o outro. Então, tudo isso me retroalimenta. Claro. Estar com alguém enquanto uma situação de cônjuge é uma consequência, não uma necessidade. É uma coisa que no momento eu não penso. Não está ligada nisso. Porque eu ainda estou me aprimorando para mim, sabe? Tem sido muito rico. E aí, quando encontrar, vai ser sensacional. Ou não. Ou não. Olha a extensão deste assunto, né? Agora, vamos falar de casais, que às vezes necessitam ficar sozinhos. Sim. E isso é uma questão de singularidade. Aquela diferença entre individualismo e individualidade. Sim. O casamento não pode afetar a individualidade da pessoa. Jamais, senão ele vai acabar. Senão acaba. Quer dizer, essa coisa também de ficar extremamente grudado um ao outro, isso não é bom. Toda hora junto, fazendo tudo junto, isso não é bom. Tem uma hora que cada um precisa estar no seu canto, até para poder se enxergar melhor, se reciclar. Então, mesmo numa vida conjugal ou familiar, os indivíduos são indivíduos. Tem interesses diferentes, né? Tem interesses pessoais e diferentes. Tem desejos diferentes. Tem desejos diferentes. Tem profissionais diferentes. E isso é que vai fazer a relação interessante. A questão é o equilíbrio, Paulo. O que não pode também é dentro de uma casa vivermos de forma isolada. Esse é o outro extremo. É. Então, a gente tem que sempre buscar um equilíbrio. E hoje, essa galera, a gente tem que atentar também para essa galera, essa geração nova, que está dentro do quarto no computador e que só está lá. Exatamente. E que só está lá. Não sai para nada. Não sai de lá. E muitas vezes interpretam personagens de desejo, daquilo que eles queriam ser e não se mostram como realmente são. E não tem coragem de passar para a vida real, porque eles fazem um estereótipo daquilo que eles acham que o outro gostaria de receber deles. E aí, cada vez mais isolados. Bom, então nós temos aqueles que gostam de viver sozinhos, sem serem solitários. Sim. Porque são felizes. Pode, claro. Não é gostar de viver sozinho. Eu gostar de morar sozinho, porque... É, viver é diferente. É. Mora sozinho, mas não vive sozinho. Não vive sozinho. Sim, ótimo. Se sente bem porque está feliz. O viver sozinho, a vida toda, é que causa doença. É ruim, exatamente. Pois é, tem gente que está cercado de gente, mas é sozinho e se sente sozinho. Tem gente que é cercado de gente e está feliz também, porque isso acontece. A gente tem muitos amigos e se relaciona. E tem gente que está completamente sozinho. Para esses que estão completamente sozinhos, qual é o caminho? Qual é a porta que esses caras têm que abrir? Mas antes da resposta a essa pergunta sua, quero dizer também, complementando esse escalonamento, há pessoas que vivem juntas e às vezes precisam estar sozinhas. Também. Precisam. Verdade. Buscar a solitude, buscar a reflexão, o aprimoramento. Então é importante frisar também. Agora, respondendo a sua pergunta, agora ou no próximo bloco? Agora, agora. Eu acho que a pessoa primeiro tem que se conhecer, ela tem que se enxergar. Essa questão da autoanálise é fundamental. A pessoa tem que começar a perceber as suas reações e fazer realmente uma autocrítica. Será que eu não estou isolado demais do mundo, das pessoas ao meu redor? E buscar mudar. Nada muda se nada muda. Essa é a porta. Essa é a porta. Que ela tem que abrir. Exatamente. Ou seja, a porta é de si mesmo. Exatamente. Mas aí a pessoa fala, eu não consigo. Busca ajuda. Eu não tenho mais força. Aí busca ajuda. Vai buscar ajuda. É uma igreja? É um gabinete pastoral? É um psicólogo? É um psicólogo? É uma terapia? É um analista? É um médico? É um médico? Mas faça o primeiro movimento. Estou sozinho. Porque ninguém vai saber o que você sente. Estou me sentindo mal com isso. E efetuar mudanças. Às vezes, hábitos têm que ser quebrados. Pessoa que vive isolada, por exemplo, confinada num quarto, deixa a porta aberta, com a janela fechada, abre a janela. Se fica, sei lá, oito horas por dia no computador, vai diminuindo até zerar. Então, sai de casa. Vai reorganizando a vida, né? Vai caminhar na praia, passear num shopping, vai criar um grupo de amizades reais, né? Não virtuais, mas reais. Sim. Vai abraçar, vai servir alguém. Claro. Vai dar um sorriso. De repente, não tem dinheiro para ir ao shopping, vai comer pipoca na praça, dá um sorriso para o pipoqueiro, vai tomar um sorvete, dá um sorriso para quem está vendendo aquilo para você. O começo é a construção com pequenos gestos. Que vão levar a uma grande atitude de se conhecer e de se entender para poder não cair nessa armadilha. Agora eu preciso ir ao intervalo e eu volto já já. Cabeça pra cima de volta. Antes de continuar, eu quero agradecer a você, semeador de boas novas, que colabora com a nossa emissora, colabora de duas maneiras. Colabora financeiramente porque você nos ajuda e colabora espiritualmente porque você ora por nós e essa, com certeza, é uma contribuição importantíssima. Para a gente seguir adiante, seguir de pé, a gente precisa disso. Precisa dessa conjunção de fatores. Precisa de grana para poder ser digital no Brasil inteiro. Precisa de oração para fazer com que essas coisas aconteçam. Isso é uma coisa muito natural. E muito obrigado, muito obrigado porque a gente sente o teu retorno quando você assiste a boas novas e colabora com ela. Colabora sim. Orando, ajudando, desejando o bem pra gente. Isso é muito importante. Então, muito obrigado. Bom, a solidão é uma, pode ser uma doença física. A solidão é uma condição interna que todos nós temos. A questão que leva à saúde ou alguma coisa patológica é como nós a vivemos. É a consequência. A consequência de como você vive essa questão, como solidão ou como solitude. Você sabe que aqui está dizendo o seguinte, Lúcia. Bom, que a solidão pode gerar uma depressão profunda. A gente já sabe, a gente já falou. A solidão é capaz de suprimir o funcionamento do nosso sistema imunológico. Por que nós somos seres psicossomáticos? A gente tem que entender a integralidade. O que nós pensamos é o que nós sentimos. Então, se eu vejo o cérebro, tem 3% de diferença do que eu vejo ou o que eu penso. Se eu penso no mar ou vejo o mar, não tem diferença. A minha sensação vai ser a mesma. Então, quando eu estou dentro de um processo em que eu dou um significado de dor, de angústia, de sofrimento, de rejeição, a minha psicofisiologia, o meu organismo vai jogar toxinas para esse corpo. Como cada área do corpo tem um significado, então aqui está o nosso afeto. Então, as doenças cardíacas, elas são muito próprias das pessoas que têm uma tristeza profunda, solitárias e um processo depressivo. É verdade. E cada um, em cima de cada sentimento, vai gerar, possivelmente, um dano maior a um determinado órgão. Então, a solidão tem relação também com a imobilidade. Então, por exemplo, se uma pessoa tem o hábito constante de se alimentar e ela não se movimenta, não faz exercícios, ela vai ter problemas físicos, doenças no corpo. Então, a solidão, quando levada para esse extremo da imobilidade, da inércia, a pessoa não só vai ter depressão, doenças na alma, mas como doenças no físico. Cedo ou tarde, ela vai ter dificuldade no seu organismo, de funcionamento. E aí, vem as doenças, vem o câncer, vem as doenças cardíacas, estomacais, intestinais. Então, a obesidade, a obesidade, a obesidade, a obesidade tem a ver com uma forma compensatória. Geralmente, a gordura, nessa região de afragnagem abdominal, está ligada à compensação de afeto. Agora, os estudos mostram que a fibromialgia, inconscientemente, ela vai comer com compulsão. Ou seja, a barriguinha, na verdade, inconscientemente é carência? Aonde que o bebê pulsa? Aonde que o bebê pulsa? Esse barrigudinho aqui da TV, é tudo carente, então? A gente está falando assim, aonde o bebê pulsa, a questão diafragmática, porque a respiração completa é diafragmática. A gente respira no peitoral como forma de sobrevida. Então, aqui tem o significado do afeto. A fibromialgia, o que as pesquisas mostram, é a inflamação, a dor da alma, no extremo da alma. Olha! Sabe? Então, assim, quando a gente existe cura, no processo inicial, o significado que... Às vezes o sintoma vem, porque o sintoma vem como um grito de socorro, para você acordar, para ver o que você está fazendo com a sua vida. E poder realmente significar, ressignificar. Porque às vezes a gente trabalha com o público, fazendo troca, nos doando, e a gente pode achar que a gente está sendo muito bom, porque a gente está cuidando de todo mundo. Mas a gente tem que parar para ver o quanto a gente cuida da gente. Então, os líderes, em todos os sentidos, eles se omitem muito, e o ser bom parece que é cuidar do outro. Não, o ser bom é cuidar de mim para que eu possa me doar de maneira íntegra. Como a gente falou, amar ao próximo como a mim mesmo. E Jesus é um principal exemplo de cuidado pessoal. Em alguns momentos da vida, do seu ministério, ele precisou se isolar. Ele disse, vou ali descansar um pouco, fiquem aí, orem que eu vou descansar. Então, isso é solitude, é você buscar um refrigério, um prazer, um equilíbrio físico, emocional e espiritual. Todos nós precisamos, às vezes, buscar essa autoanálise, essa autoajuda, essa autocompreensão. Isso é muito importante, olhar para dentro de si. Seja a pessoa, como Lúcia falou, o paciente ou o terapeuta, a ovelha ou o pastor, o empregado ou o empregador, não importa. Todos precisamos olhar para dentro de si. Paula, fala Lúcia. Nós precisamos ter, como o pastor colocou agora, nós precisamos ser terapeutas e sermos clientes, ser o pastor e ser o ovelha. Ser o apresentador e ser o telespectador. Nós precisamos viver todos os nossos lados, senão a gente engessa numa postura de estereótipo e fica com muito medo de ser atingido e sair daquele lugar e perder o amor do outro. Então, nós temos que nos mostrar como nós somos. Primeiro, nos aceitarmos. E você falou aí de uma questão, Lúcia, a questão dos líderes que acabam tendo que se sobrecarregar de responsabilidades e de funções e de sentimentos de infalibilidade. E a gente viveu recentemente aí, Paulão, você que é pastor, alguns pastores suicidando-se. Sim, no Brasil tivemos só em dezembro do ano passado, tivemos três casos no mesmo mês. Três casos em sequência, quase, né? Que eu acho que é um retrato disso. Pessoas que são líderes e que não aguentam essa sobrecarga, não pediram ajuda. Eu não conheço de perto as histórias, mas me parece que não pediram ajuda ou que essa solidão não foi percebida. Porque o poder é solitário. Exatamente. O poder é solitário. É um grande desafio para todo líder, não importa a área onde ele está envolvido, seja numa empresa, seja na igreja, numa escola, não importa. Na própria família, às vezes, o pai ou a mãe que exercem função de liderança, temos uma tendência a se isolar. A não compartilhar dores, problemas, dificuldades, porque as pessoas pensam assim, o que vão pensar de mim? Imagina se um pastor abre o coração para uma ovelha, conta os seus problemas, seus medos, o que vão pensar de mim? Então, leva esse pastor ou esse líder ao confinamento. Claro, ao isolamento. É uma das profissões mais estereotipadas, né? O pastor, né? O pastor é o mais cobrado, né? Não é verdade? O pastor não pode isso, o pastor não pode aquilo, o pastor tem que ser isso, tem que ser aquilo. Ele é um homem, né? Ele tem as respostas, tem que conhecer a Bíblia de ponta a ponta, tem que viver uma vida íntegra, santa e correta. São pressões. Estou dizendo que nós, pastores ou líderes, não temos que cumprir com os nossos... Tem. Temos que cumprir, sim. Mas o que é, velho? Mas nós somos... Homens. Homens. Normal. Gente de carne e rosa. Choram, riem, têm medo, sentem... Nós somos seres falíveis, limitados, têm raiva. Mas o que é? Fragilizados. O que é ser referência, o que é ser infalível, é assim, aos olhos de cada um vai ser uma coisa. E se a gente for tentar corresponder o que cada um pode esperar da gente, fica muito difícil, né? E quando a gente percebe na casa, Paulo, ou na igreja, ou no consultório, às vezes, assim, eu tomei uma fase no meu divórcio, eu precisei entrar num tratamento e foi muito complicado. E era uma pessoa, assim, que me... era muito difícil. Então, eu precisei entrar com antidepressivo, porque eu não realmente... Não suportou, não segurou. Estava muito além de mim. E eu te agradeço a generosidade de compartilhar isso que você está compartilhando, porque você está fazendo... Está praticando agora... Uma quebra de paradigma, né? Uma quebra de paradigma, exatamente em relação ao que estávamos falando. Quem olha para você, psicóloga, coach, bem-sucedida, uma mulher independente, legal, uma onda boa, lá com o seu consultório, o seu centro de treinamento, jamais imagina que você tivesse a coragem, a generosidade de compartilhar isso, de dizer, ó, eu tive que tomar um remedinho, porque o remedinho existe para ser tomado. E eu precisei tomar um remedinho durante muito tempo. Que bom que você está bem, né? Então, o que aconteceu? Às vezes, chegam os pacientes, são empresários, eles falam, mas eu não vou tomar. Eu falo, e eles confiam em mim. Eu falo, vem cá, você confia em mim? Eu tomo. Você toma, então me dá teu médico. E ali, passa, e chega na empresa, quando o funcionário dele vai estar num processo depressivo de afastamento, que ele faria, talvez, uma punição, porque a pessoa faltou, ele consegue conversar, acolher e fala para ele, eu tomo remédio. E a pessoa começa a ver isso, porque a medicação do psiquiatra é como de qualquer outro médico. Claro, claro. Entende? Então, em cima de uma tristeza profunda que eu estava vivendo, né, o pastor, era meu pastor, até participou, me ajudou muito. Seja num momento de solidão profunda. Olha onde eu fui. Eu era líder de um ministério dentro da igreja. Eu fui aqui, ó, esse colo aqui, ele e a Maura, me ajudaram muito, 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 muito. Pessoas que, às vezes, eu ia dar uma, fazer uma palestra, falaram, gente, hoje não dá, estou sem energia nenhuma. E as pessoas chegavam e me acolhiam, e na hora até saía alguma coisa. Mas esse processo, eu sou, eu quero ser vista, nós queremos ser vista, você quer ser vista como um ser humano que não é perfeito. Ser perfeito é horrível. Ser perfeito é um saco. É uma expectativa que a gente não banca, entendeu? Que a gente não quer gerar em ninguém. E quem vai querer cobrar da gente perfeição é o imperfeito que não se acredita. Claro. Porque quem se acredita pode ser imperfeito. E aí, tende a ficar menos, muito menos só. É verdade. Muito menos trabalhar com a solidão. É verdade. Hoje em dia, eu sou uma mulher muito feliz, como eu nunca fui. E eu sei que eu estou com pessoas, e a gente sabe que a ciência mostra, nós somos reflexo das cinco pessoas que estão à nossa volta, mais próximas. Hoje em dia, eu me rodeio de pessoas realmente que me fazem crescer, pessoas que me nutrem, e eu as nutro também, numa troca verdadeira. Aquilo que me faz mal, ah, mas os teus pacientes levam problema. Não, eles não levam problema. Sabe o que eles levam? Desejo imenso de mudança. De serem felizes. De serem felizes. Então, eles não me incomodam, eles me dão orgulho, e eles me fazem ter vontade de melhorar. Porque eles não, a partir do momento que eles chegam ali, eles já são tremendamente vencedores. Eles estão buscando ajuda. Eles já romperam essa primeira barreira que a solidão pode estabelecer. Isso. Qual certeza? Olha, eu não quero ficar sozinho. Me ajuda. Esse testemunho é muito legal, né? Que a Lúcia admitiu o problema. Ela olhou para dentro dela e percebeu, eu não estou bem. Claro. Buscou ajuda, fez conexões, foi ao médico, tomou medicação. Claro. Fez terapia. E está indo uma boa. E nunca se esqueceu de Deus. Fecha. Ah, não. Fundamental. Isso é fundamental, né? O apoio espiritual nesta hora, porque Deus é o Deus da graça, da misericórdia. A gente tem que acreditar que nós temos um Deus que está conosco em todo o tempo. O tempo todo. No vale, ele está conosco. No monte também, mas no vale ele está com a gente. Porque se nós pararmos para pensar, tudo que eu vivi, que as pessoas... É consequência da nossa escolha. Escolhe mal, vai ter consequência. Claro, claro. Deus não falou para eu fazer aquela escolha. Eu quis para os meus valores. O livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Sim. Mas o que eu vejo, a hora, em todo momento eu vi Deus me segurando. É verdade. Todo momento eu me sentia amada. Até pelas pessoas que Deus botava no meu caminho para cuidar de mim. Que às vezes não é mãe, não é pai, não é irmão, não é a família de sangue. Às vezes a família de sangue te vê com tanta potencialidade como uma pessoa que resolve tudo. De repente você é a pessoa mais ativa da família e a pessoa te menospreza nessa hora. É quem pode ser. Às vezes é um amigo que você conheceu agora. Às vezes é uma pessoa, um pastor, alguém que você se conectou agora. Alguém vai ser essa ponte. Alguém vai fazer. É quem pode ser. Eu estava conversando com um amigo meu ontem, no carro, e a gente estava falando sobre isso. De como as escolhas determinam as consequências. Então, o tempo de namorar, que é um tempo de estar junto, tem que ser o tempo em que você observa quem você está namorando. Que você conhece quem você está namorando. Como é que a pessoa se trata? Como é que a pessoa te trata? Exatamente. Como é que ela trata a família dela? Como é que ela trata os amigos? Como é que ela trata o garçom no restaurante? Como é que ela fala com os invisíveis sociais que as pessoas não notam? Como é que ela se relaciona com eles? Porque depois de acreditar que, ah não, o Paulo é assim, mas quando ele casar, ele vai mudar. Meu Deus, não vai. Só piora. Sinto te dizer. Só piora. Não vai. A gente muda. O que a gente muda é uma outra questão. Eu sou o mesmo Paulo Leonel que eu era antes de me converter. A questão que mudou em mim foram sensações, desejos, vontades de estar mais atento ao sobrenatural, à salvação, ao que Jesus ensinou, ao que Jesus amou. Mas o meu caráter, quem eu sou, eu sempre fui. Eu já estive só também. Hoje eu não estou mais só. Eu recomendo a você. Tudo que nós conversamos até agora é para você não ficar mais sozinho. Estourou três minutos. Eu volto já já. Cabeça pra cima de volta, hoje falando sobre solidão. Eu espero que o nosso papo tenha contribuído para que você pense sobre esse sentimento, para que você busque ajuda, se você precisa buscar ajuda, para dar um passo para fora de si mesmo, para dar um passo em busca de ajuda, para dar um passo em busca de você. Porque quando você se encontrar com você e esse encontro for bom, todo o resto será bom. Seu relacionamento com você e com os outros. Quando você se olhar no espelho e gostar daquilo que você vê, com os outros vai ser mole. Paulão, Lúcia, queridos, que papo bom, né? Muito bom. Legal. Muito bom. É bom conversar sobre... A gente fica bem, né? Abastecido, né? Legal. Muito apreensável. O tempo rendeu, né? É verdade. O programa foi tão gostoso. Eu quero mandar um abraço às pessoas que nos assistem e porventura aquelas que se sentem solitárias, sozinhas, isoladas. Solidão não é pecado. Sim, claro. A cura, a saída para a solidão. Busca ajuda. Ouça tudo aquilo que você assistiu hoje aqui nesse programa e coloque em prática. Que Deus te abençoe. Isso aí, Paulão. Lúcia. Eu quero convidar as pessoas a participar do Espaço Interação Lúcia Almeida, que é um espaço de crescimento interpessoal com vários tipos de trabalho, com coach, psicologia, imersão. Então, acessa arroba Espaço Interação Lúcia Almeida. E na Igreja Batista do Recreio temos o Singular, um trabalho muito especial. Olha aí, que legal. Com pessoas, assim como o Espaço Interação, o Singular também, que acolhem pessoas, no meu caso, casadas, solteiras, de qualquer forma. E lá, pessoas divorciadas, viúvas e solteiras. Olha que legal. Recebe a galera com atividades. Tem atividades, eventos, palestras. Eles saem para fazer caminhada, trilha, vão para o Luau na praia. É uma turma, realmente, que precisa de muito apoio. As igrejas precisam ter uma atenção especial sobre esse grupo, né? Que cresce. Adultos, solteiros, divorciados e viúvos. E é uma turma super alegre. Eles se sentem super bem. E é bom, né? Fazem grandes amizades. A melhor coisa é estar perto de gente que você gosta, de gente que você ama e compartilhar. No Espaço Interação, a gente vai, assim como lá no Singular, a gente vai para alguns lugares, como foi sábado, aniversário de quatro amigas. Eu estava muito cansada. Tinha chegado do consultório e falei, mas eu tenho que ir, porque são parceiros. Tinha feito sandá-pedal o dia inteiro, né, Lúcia? Olha, é um sacrifício. É um sacrifício. Mas você sabe que as pessoas, nós chegamos num lugar para dançar, para brincar, um restaurante que tinha música ao vivo, as pessoas ficam encantadas, ninguém bebe. Sim. O pessoal, daqui a pouco, está os burros velhos fazendo trenzinho, brincando, todo mundo se une a nós, entendeu? Porque a gente se permite ser essência. Claro. Ser feliz é uma permissão. Então, vem estar conosco. Ser feliz é uma permissão. Então, permita-se ser feliz para não ser solitário. Permita-se ser feliz para viver uma vida mais legal, mais plena, mais leve. Quem vai cantar para a gente agora, você sabe que no Cabeça para Cima a gente sempre termina com música. Muito obrigado, meus amores. Obrigado pelo papo. Quem vai cantar para a gente é um brother querido, que eu falo sempre, toda hora a gente se fala no WhatsApp, a gente está sempre trocando figurinha, me manda as músicas dele, a gente bate papo o tempo inteiro sobre música, sobre a vida. Esse é um cara que eu gosto demais. Ele termina o Cabeça de hoje com boa música. Marcos Kinder. Um beijo. Tchau. Já faz muito tempo que eu tentei correr, nos passos que a vida me levou a dar. Jamais achei que um dia fosse depender de alguém. Sei que a cada dia tenta me dizer palavras que farão eu me arrepender. Me ajuda a ouvir sua voz, os teus caminhos escolher, confesso que dependo do seu amor. Oh meu Deus, me dê a mão, preciso ouvir sua voz. Já faz muito tempo que eu tentei correr, nos passos que a vida me levou a dar. Jamais achei que um dia fosse depender de alguém. Sei que a cada dia tenta me dizer palavras que farão eu me arrepender, e ouvir cada conselho do seu coração. Me ajuda a ouvir sua voz, os teus caminhos escolher, confesso que dependo do seu amor. Oh meu Deus, me dê a mão, preciso ouvir sua voz. Mude, tente mudar. Cabeça pra cima.